Tristeza não passa, vivendo assim separado Sem ter você do meu lado, meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua grau já vou morrer embriagada Mulher ingrata e fingida, não ignore eu dizer Que a desventura que vivem, já vem do seu proceder Eu comecei a beber, como cana apaixonado Sou uma cólera viciado, esse viver me atrasa Ô mulher, por tua grau já vou morrer embriagada Todo final de semana, eu bebo na vaquejada Adoro cantar tuada, também faço propaganda Minha família é crama, vou ser mulher de gado Sou uma cólera viciado, esse viver me atrasa Ô mulher, por tua grau já vou morrer embriagada Ô mulher, por tua grau já vou morrer embriagada Ei, caminheiro, chama o Daniel Hall Ô, barqueiro é de Féria Pinheiro Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você quem me fez sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me vem sonhar, como eu sonhei Vou te procurar, me clara e me traga Quero te abraçar, com muito prazer Vai acabar de ver, com a de solidão Tua essa razão, quem me faz viver Foi você, quem me vem sonhar, como eu sonhei Foi você, quem me vem sonhar, como eu sonhei Ai, São Romero, vou mandar também aqui um abraço grande E apertado, papo medrente, beleza?